Não podemos esquecer o seguinte. Quem está para chegar em Santa Catarina é Lula da Silva. Essa era a pauta. Ele deve desembarcar na sexta pela manhã. Mas vem ou não vem? Mas vem ou não vem? Começando aqui pela inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis, depois deslocando-se até Itajaí, com a entrega da primeira fragata, classe Tamandaré, para a Marinha Brasileira. Um projeto que foi concebido por Michel Temer e viabilizado, na prática, com a assinatura de Jair Bolsonaro. Já o contorno bancado pela iniciativa privada. Vamos ver se não teremos aí uma quinta ou sexta transferência ou cancelamento, como já ocorreu. Agora, em agosto, faz dois anos que Lula da Silva esteve a última vez em Santa Catarina. Naquele único comício realizado de sua campanha presidencial, aqui na capital, em favor de Décio Lima e Dário Berger, ao Senado. Décio ao governo. Não pisou em solo catarinense em mais de ano e meio como presidente da República. Vamos ver se ele efetivamente aqui desembarcará, como será recebido, com acolhimento, com indiferença ou com apupos. E não estou aqui a estimulá-los, não, mas só estou vacinando e avaliando o que pode ocorrer. Como ocorreu agora, na segunda-feira, em solenidade oficial, em Santiago do Chile, que ele foi sonora e solenemente vaiado. Aliás, ele é vaiado por onde ele passa. E, por último, a grande dúvida e incógnita é se Jorginho Melo o recepcionará. Querem o meu palpite? Vai mandar representante. Ou a vice-governadora, ou algum secretário de Estado. É, na verdade, eu diria o seguinte. Aliás, já falei aqui várias vezes que Bolsonaro não trouxe nada para Santa Catarina, praticamente nada, durante quatro anos. Veio passar carnaval, final de ano, jet ski, motocicleta, reuniões militares, programações militares, Polícia Rodoviária Federal. Não sentou uma vez sequer com a bancada federal aqui no Estado ou foi ter uma audiência com o então governador. Por mais que o governador Carlos Moisés tenha sido cortês com ele no início da sua gestão, mas ele era o governador. Santa Catarina não pode ser penalizada por equívocos do administrador de plantão. Mas, mesmo assim, ele teve uma votação tão expressiva quanto a primeira em 2022, quando buscou a reeleição. E você está correto. Tanto Lula 3 quanto Lula 1, 2, Dilma 1, 2, proporcionaram em termos de benfeitorias e benefícios federais, sejam financeiros ou com obras, muito mais do que Bolsonaro. Agora, o eleitorado catarinense é essencialmente conservador. O Estado jamais foi administrado por um político de esquerda. e também em Santa Catarina é um Estado honrado, onde os seus trabalhadores, seus empresários, os catarinenses, de uma maneira geral, primam pela honestidade. Se, eventualmente, ele já foi vaiado aqui na campanha, ou se vai voltar a ser vaiado se vier na quinta ou sexta, é porque Santa Catarina não gosta de ladrão. ou se vai voltar o o o o o